No mundo dos insetos Podemos aprender Lições da natureza Nos ensinam a viver Com a formiguinha eu aprendo união Com a borboleta é mais transformação Já o vagalume, criatura de Jesus Ensina que eu posso neste mundo ser a luz Quando um inseto vem na minha direção Eu remexo meu corpinho, me defendo com a mão No mundo dos insetos Podemos aprender Lições da natureza Nos ensinam a viver Quando um mundo dos insetos Podemos aprender Lições da natureza Nos ensinam a viver Com a formiguinha eu aprendo união Com a borboleta é mais transformação Já o vagalume, criatura de Jesus Ensina que eu posso neste mundo ser a luz Quando um inseto Quando um inseto vem na minha direção Quando um inseto vem na minha direção Eu remexo meu corpinho, me defendo com a mão No mundo dos insetos Podemos aprender Lições da natureza Nos ensinam a viver Como um mundo dos insetos Podemos aprender Lições da natureza Nos ensinam a viver Nos ensinam a viver E aí E aí E aí